Olá amigos! Queremos anunciar para vocês o novo sistema de ajuda da AtenoHelp. Antes nós ajudávamos vocês com dúvidas, através do texto, era só comentar algo que a gente lhe ajudava, lhe dava indicações. Agora nós vamos jogar juntos com vocês, ou seja, se você está precisando passar uma fase, farmar um item, aprender a matar um Eidon, por exemplo, você vai entrar lá no canal de voz, ou até mesmo no chat de ajuda e auxílio, e nós vamos até você e jogamos juntos com você, para ir na fase de fazer o que você está precisando. É uma nova forma de a gente poder ajudar aqueles jogadores que estão tentando fazer a coisa certo, mas não estão conseguindo, não estão sabendo como quer, ou não tem o Warframe, e a gente vai lá, ajuda você a farmar, por exemplo, um Ecos, um Eidroid. Então eu vou mostrar para vocês como vai funcionar, eu vou deixar o link na descrição, que é o nosso chat da AtenoHelp, o Discord da AtenoHelp, você vai entrar lá no Discord, já criamos um chat só para isso, que é esse aqui, Warframe Ajude e Auxílio, está aqui, esse chat foi criado especialmente para dúvidas no Warframe, você vai botar na dúvida, tanto que o Johnny aqui acabou de perguntar como abrir um Riven, a galera já está respondendo. Não só a equipe de ajuda e auxílio, assim como também os membros da AtenoHelp vão acabar te ajudando, tá? Outra coisa, vai ser a partir de segunda, dia 23, o pessoal do ajuda e auxílio, o que vão fazer? Eles vão estar aqui na sala de voz, aqui, Warframe Ajuda e Auxílio 1 e 2, eles vão estar aqui integralmente, o dia todo, de tarde, de noite, vai ter alguém aqui da equipe, você clica aqui e fala com eles, tá? E ali, fala no APT, porque conversando é melhor, mas se você não tiver microfone, tudo bem, você clica com o botão direito aqui, enviar mensagem, opa, podem me ajudar aqui a formar tal coisa, ele vai combinar com você, tá? Alguns vão fazer isso, já outros vão cuidar da chat, mas não tem problema, você pode falar com qualquer um ali, sempre vai ter alguém para ajudar, pode usar esse chat aqui também, ou o de voz, tá? Então é isso aí, galera, é mais um diferencial aí da AtenoHelp, AtenoHelp é um dos maiores canais de ajuda e auxílio aí para os jogadores, está dizendo já, AtenoHelp, né? Ajuda ao Ateno, beleza? Então é isso aí, qualquer dúvida, coloque no comentário e é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!